Foi na manhã desta segunda-feira que o plantel principal de Pedro Martins realizou o seu terceiro jogo-treino da pré-temporada. Desta feita o adversário foi o União da Madeira. O encontro começou muito morto com as equipas a não protagonizarem quaisquer oportunidades. O primeiro lance de perigo veio do União aos 22 minutos. O cruzamento para a baliza valeu a defesa do guardião Wellington. A resposta verde-rubra não tardou, recém-chegado à equipa Vanderlei neste lance a não finalizar com sucesso. O marítimo era claramente superior e a 10 minutos do final da primeira parte Ruben Brígido isolado faz o 1-0. O segundo tento surgiu logo de seguida, um remate fortíssimo de Vanderlei que só parou dentro das malhas adversárias. O segundo tempo iniciou-se praticamente com o golo do União, Ávalos de meio campo a marcar de chapéu. Os maritimistas ainda tiveram tempo de fazer o terceiro, o cruzamento de Chula e Carlos Manuel, do União, a fazer na tentativa de corte o autogolo. Ibrahim podia ainda marcar o quarto, mas demorou muito tempo para o remate, desperdiçando uma boa chance de golo. Final do jogo, Marítimo 3, União 1. Um encontro em que já teve a presença de José Sá, o guardião verde-rubro, recém-chegado do Mundial da Turquia, a representar a seleção nacional de sub-20. Marítimo 3, União 1.